Vamos dar uma olhada o que está em jogo aqui agora para o Bitcoin. Bom, vamos lá pessoal, vamos entrar aqui no gráfico de 4 horas, fazer um update para vocês do que eu estou vendo aqui agora no gráfico do Bitcoin, no Price Action. Pessoal, essa informação aqui que está me preocupando um pouquinho, essa aqui é uma informação de continuação de baixo, uma bandeirinha aqui, tá bom? Que não é garantido que a gente vai romper para baixo, mas vou mostrar para vocês aqui então regiões importantes para a gente ficar atento, tanto aqui para cima quanto para baixo, beleza pessoal? Então lembrando aqui, tá? De novo, voltando para o gráfico diário primeiro, eu quero mostrar para vocês o que eu estou de olho, né pessoal? Essa é a retração Fibonacci que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, tá? Então aqui desse fundo até esse topo, esses são níveis importantes para a gente ficar atento aqui. A região dos 41.200 dólares, a região dos 38.400, e aqui também a região dos 43.900, tá pessoal? Entre essas regiões aqui, a região dos 41.000, tá? Quando eu entrei os 1.200, é um cenário bem possível de a gente pegar aqui ainda essa região antes do Bitcoin subir, tá bom? Mas, pessoal, vamos olhar aqui agora o gráfico semanal, ó. Se a gente olhar o gráfico semanal, para mim, é que agora a gente tem uma correção aqui agora no semanal, né? Que está, na minha opinião, interessante, tá? Isso aqui para mim mostra já um possível aí, um fundo aqui, né? Ascendente no gráfico semanal. Se a gente olhar aqui o gráfico também de 4 horas, pessoal, puxando também o RSI. A gente pode ver também que a gente chegou aqui em sobrevendido também no RSI, tá? Então, aqui as coisas estão ok para o Bitcoin, tá? Essa queda aqui não foi uma queda, assim, que pode botar risco realmente esse bull market, tá, pessoal? Por enquanto a gente está aqui tranquilo, tá bom? Isso aqui é esperado. Eu estava esperando a correção em algum momento aí, né? Novamente, eu falei para vocês no vídeo anterior que eu não esperava uma correção tão brusca assim, tá? Também, só no gráfico aqui também no diário, só para mostrar para vocês também, pessoal, essas médias que eu vi mostrado há bastante tempo, né? Então, essas médias é importante a gente acompanhar, tá bom? A média aqui de 50 dias exponencial aqui está na região dos 42 mil... 45 mil aqui, na verdade, 45 mil e 200 dólares, tá? Exatamente que é a região que eu acabei mais acumulando o Bitcoin, comprando aqui, né, pessoal? Eu tinha a ordem de compra, quando o Bitcoin estava lá em cima, eu tinha a ordem de compra aqui, essa região e também nos 44. Como eu não tinha certeza que o Bitcoin pegaria os 44, eu botei mais capital na região dos 45 mil e 200, e é uma região que está agora aqui arriscando o Bitcoin perder esse nível, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora o que eu estou de olho para o Bitcoin, tá? E vou mostrar para vocês a minha estratégia aqui agora, né, no curto prazo, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Aqui agora, vamos mudar para o gráfico de 4 horas. Só uma coisa importante também que eu vou mostrar para vocês aqui nesse gráfico, que a gente buscou, né, pessoal? Foi bem interessante isso que eu comentei sobre esse cone aqui, ó. Essa linha, essa LTA aqui, era uma LTA muito importante, né, que eu falei para vocês várias vezes, pessoal, acompanhem essa LTA desse cone, a gente pode vir buscar e testar essa LTA. Aí o Bitcoin fez aqui essa agulhada em cima dessa LTA. Se eu tivesse botado aqui, nessa região aqui, por exemplo, mais ordem de compra, né, pessoal? Porque, obviamente, essa linha aqui vai mudando, né, então é um pouquinho complicado. Poderia pegar bem mais aqui depois se esse dumping aqui ocorresse um pouco mais adiante, né? Então, era um nível que eu estava atento há bastante tempo aqui acompanhando essa formação aqui do Bitcoin, tá? Vamos olhar aqui o gráfico de 4 horas, então, para a gente ver o que está acontecendo. Pessoal, só algumas recados para vocês aqui também, antes de continuar aqui no gráfico, tá? Para vocês aqui ficarem atentos, não perderem. Eu estou instalando aqui agora o terminal da Tani no meu computador. Eu mudei para o Linux aqui agora, quem não sabe, né? Então, graças aí o Heriberto que me ajudou a fazer as configurações. O terminal da Tani tem aqui também para o Linux, tá, pessoal? Só que eu tenho que mudar aqui minhas chaves todas, eu não tive tempo para fazer aqui ainda, mas a Tani está aqui me ajudando, apoiando o meu canal, tá? Eu aconselho vocês a conhecerem aqui o terminal da Tani, vale muito a pena, tá? Vocês podem operar em diversas corretoras e em um só terminal, porque é uma confusão, loga na corretora, desloga na outra, sabe? Segurança e tal, aqui vocês vão ter um terminal completo para vocês operarem, né? Por enquanto, só em spot, várias corretoras aí, Coin, Binance, tem várias corretoras mesmo, estão sempre aqui aprimorando. Em breve vai ter também aqui Mercado Futuros no terminal da Tani. Então, pessoal, baixem aí o terminal, vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. E para quem aqui quiser aproveitar essa promoção que está valendo ainda, pessoal, estão postergando aqui essa promoção, a Binance, ela está dando 100 dólares de bônus para novas contas aqui. Então, basta você preencher aqui, criar uma conta com o link aqui abaixo, isso aqui é promoção exclusiva, tá? Eles entraram em contato comigo aqui para oferecer isso aqui para vocês. Então, vocês podem olhar aqui, pessoal, tem alguns passos para vocês pegarem esse bônus aqui também, tá? Então, vale a pena para todo mundo que está aí em criptomoedas, e quiser recomendar aí para algum familiar, alguma pessoa quiser abrir uma conta da Binance, mas vale muito a pena aqui aproveitar essa promoção. E vão ter aí em breve outras promoções também ao longo do tempo. Para quem já tem conta também, eu vou aqui alertar no canal. E para quem tem experiência com Mercado Futuros, pessoal, que a PrimeSVT também apoia meu canal, está dando aqui 20 mil dólares em sorteio, né, pessoal? Então, 400 pessoas vão ganhar 50 dólares em margem gratuita para operar na corretora. Então, vou deixar o link aqui do formulário aqui abaixo. Participe desse sorteio da PrimeSVT, é uma corretora muito boa para você operar aí diversos ativos usando a sua margem aí em Bitcoin, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui no gráfico de 4 horas. Eu estou usando aqui, inclusive, até o... Eu consegui melhorar aqui bastante meus vídeos, pessoal. Com esse computador de backup aqui, eu estou usando o aplicativo do TradeView. O TradeView também tem um aplicativo muito bacana, está rodando mais rápido aqui, estou gostando, tá? Vou conseguir voltar a fazer os vídeos aqui para vocês aqui de forma mais recorrente, tá? Eu tenho vários planos para o canal aí, pessoal. Eu quero fazer tutoriais, indicadores que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse indicador aqui do VPVR também, o pessoal me pergunta toda hora. Eu vou fazer tutorial, tutorial sobre o CPR, que é o indicador que eu estou usando, as médias. Tem muita coisa que eu quero fazer aqui para o canal, pessoal. Então, deixa o like aí, se inscreve e ative todas as indicações que vai me motivar a fazer esse conteúdo. Eu quero botar um curso aqui completo de tudo que eu estou fazendo e usando indicadores e estratégias para vocês conseguirem também aí ter resultado com os trades de vocês, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui no gasto 4 horas, o que eu quero mostrar aqui, que é o ponto principal aqui do vídeo, né? Assim, a gente tem aqui essa formação, pessoal, que é uma formação que mostra que Bitcoin pode fazer a continuação de baixo, tá? O cenário mais provável para esse padrão de continuação aqui é a gente romper para baixo, tá, pessoal? Então, se a gente perder essa região aqui dos 45 mil dólares, né, aqui que a coisa pode ficar feia, tá, pessoal? De perdendo essa região aqui, a coisa pode ficar bem feia mesmo, tá? E a gente pode buscar aqui os níveis mais abaixo que eu vou mostrar para vocês, ó. Quais são esses níveis que eu estou de olho aqui agora, tá? Primeiro, eu vou falar aqui dos níveis para cima, tá, pessoal? Se a gente romper aqui essa região dos 47 mil e 300 dólares para cima, fechar o candle aqui, pequeno de uma hora, né, idealmente 4 horas aqui em cima, tá, pessoal? O que eu estou olhando aqui? Nessa retração Fibonacci, olha, desse topo até esse fundo aqui, ó, o Bitcoin poderia ir buscar essa região de 618 aqui, a região dos 49 mil dólares, tá, pessoal? Então, se a gente começar a pegar força aqui para o Bitcoin e buscar, começar aqui a subir, a gente poderia testar essa região aqui dos 49 mil dólares, tá? Isso aqui é uma região importante. E daqui, pessoal, tá? Dependendo como vai estar o mercado, a gente pode ver também, inclusive, que a gente tem aqui uma certa, né, começa a ter resistência aqui nessa região. A gente tem também esse canal aqui, ó, esse canal que o Bitcoin estava fazendo, ó. Então, a gente tem aqui agora, nessa região, também tem o canal que o Bitcoin estava formando. Então, isso aqui pode virar também uma resistência importante, né? Então, daqui, pessoal, a gente poderia ter essa rejeição e fazer um fundo mais abaixo, tá? Então, assim, eu não espero o Bitcoin simplesmente começar a subir e voltar para o patamar que ele estava, tá, pessoal? Eu não estou esperando isso. É muito difícil acontecer, né? Formar um padrão de BART, que seria isso aqui, ó, né? Isso aqui é um padrão difícil de fazer. Muitas pessoas estão esperando o Bitcoin fazer isso, tá? Eu não acredito que o Bitcoin ia fazer isso, sinceramente. Então, se o Bitcoin subir aqui, batendo os 49, né, pessoal? Até estou vendo aqui a região dos 50% também, a região dos 47.900. Eu estou cogitando aqui, tá? Dependendo do como vai estar o mercado, olhando também o indicador de sentimento, obviamente, de vender aqui parte do que eu comprei aqui na região dos 42.200, 44, vender, né, para poder, pessoal, talvez comprar aqui, né, comprar mais aqui numa região mais abaixo, tá, pessoal? Porque a gente pode ter ainda mais correção para o Bitcoin. Isso está aqui aberto, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora esses níveis, tá? Então, esses aqui são os níveis para cima que eu estou de olho aqui agora, tá bom? Só para alertar vocês, acho que é importante vocês ficarem atentos. Agora aqui, pessoal, vamos olhar os níveis mais abaixo, tá? Bom, vamos puxar aqui o CPR, que é um indicador que eu uso. Aliás, eu vou fazer tutorial sobre o CPR, pessoal. É um indicador aqui que é fantástico. Olha só aqui, olha só esse aqui, pessoal. R1 do CPR mensal aqui. O Bitcoin bateu exatamente no R1, pessoal. Por isso que eu falo que esse aqui é um indicador, é um leading indicator. O pessoal usa média, outras coisas. Cara, o CPR é um indicador incrível. Aconselho vocês a usarem o CPR, tá? Mostra aqui regiões, alvos muito, muito importantes, que resistências e suportes bons para o preço. E olha só aqui agora. O Bitcoin bateu no R1 do CPR mensal. Bateu exatamente aqui no R1, tá? Que é a região dos 42.700, tá? Coincidentemente, pessoal, foi aqui que eu fechei a operação, tá? Mas não fechei a operação por causa do CPR. Eu fechei a operação aqui, basicamente porque pegou... Eu fui fazendo o stop, né? Eu trouxe o stop e acabou fechando a operação aqui nessa região, tá? Graças a Deus que fechou ali, né? Então eu fui subindo o meu stop porque eu vi que a coisa não estava muito bom para o Bitcoin. Fui tentando botar ali e subir o meu stop aos pouquinhos até que fui estopado, né? Então o Bitcoin teve essa resistência na região dos 52.700 aqui, né? Ele subiu mais, né? Aqui no gráfico pode ver que ele bateu a região aqui dos quase 53 mil dólares, né? E a gente está tendo um suporte aqui na região do R, das linhas centrais aqui do pivô mensal do Bitcoin, tá, pessoal? Então qual que é o alvo que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin? Obviamente, a gente tem suportes aqui interessantes. Essa região aqui dos 45 mil dólares é a linha central aqui do CPR mensal. É o melhor suporte que a gente tem aqui agora, tá, pessoal? 45 mil dólares. Se a gente perder aqui os 45 mil dólares, a gente poderia buscar aqui a região dos 43.900. É o próximo alvo aqui que eu estou de olho para o Bitcoin, que vai dar em cima, inclusive, dessa linha que eu mostrei para vocês, né? A linha lá daquele cone que eu comecei no vídeo mostrando, tá? Então esse é o primeiro alvo, a gente vai perdendo aqui a região dos 45 mil dólares, tá? Então aqui dá para fazer uma parcial aqui, tá, pessoal? Esse aqui pode ser um trade interessante, fazer a parcial aqui e ver se o Bitcoin pega esse alvo aqui, ó, que a gente poderia buscar, a região dos 39.450 dólares. Por que que esse alvo aqui, pessoal? Olha só, vamos fazer o seguinte, ó, vamos tirar aqui o CPR mensal, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, se a gente pegar aqui, ó, essa bandeirinha aqui de baixo, né? Se a gente fizer isso aqui, ó, qual que seria o alvo aqui dessa bandeira? Dependendo de romper, ó, pessoal, seria isso aqui, ó, tá? Esse aqui seria o alvo da bandeira. E onde vai dar esse alvo aí, pessoal? Ó, tá bem próximo aqui dessa região dos 39.450 dólares, tá? Depende muito da gente que vai romper. Se a gente romper aqui agora, a gente pode buscar aqui exatamente essa região. Então, é isso que eu tô olhando aqui agora pro Bitcoin, pessoal, tá? E essa região aqui do S1, do CPR mensal, um suporte muito importante aqui na região dos 39.450, tá? Então, o Bitcoin poderia fazer essa correção a mais aqui, antes da gente conseguir, né, voltar a subir com preço. Então, começar aqui a consolidar, romper pra baixo, a gente buscar esses níveis aqui, é um cenário que eu tô aqui, né, possível pro Bitcoin. E tô aqui, pessoal, avaliando de conseguir, né, fechar posições aqui e ver se eu consigo recomprar aqui em níveis mais abaixo. É isso que eu tô buscando aqui agora, avaliar, tá bom? Então, é isso que eu mostrei pra vocês dar uma olhada aqui agora. Inclusive, pessoal, se a gente puxar aqui de novo o gráfico diário, ó, vocês podem ver que, né, a região e esse Fibonacci também, se a gente puxar essa retração, esse fundo aqui, tá, esse topo, a gente pode ver aqui que, ó, a região aqui do 0.382, ó, dessa pernada toda aqui do Bitcoin, é a região dos 43.900, tá? E região aqui do 0.68, pessoal, tá aqui nos 38.400, mas a gente tem aqui o S1 do CPR mensal, que é um suporte importante que eu estaria de olho, tá? Se a gente olhar, inclusive, aqui, ó, na história do Bitcoin, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, o S1, pessoal, é um suporte muito forte. Quando a gente caiu lá em, aqui, em meados de abril, ó, a gente teve uma queda, onde a gente teve um suporte forte foi no S1 do CPR mensal, tá? Nessa linha, primeira linha vermelha aqui, tá? Então, a gente teve um suporte nessa região, voltou a subir com o preço, e o que aconteceu aqui, pessoal? Olha só que interessante, ó, o que aconteceu aqui? Vamos até apagar essa, essa, essas linhas aqui do CPR mensal, olha só. Aqui, pessoal, aqui que foi um erro que eu cometi, tá, nessa região, tá, que eu vi que o Bitcoin, a gente teve essa retração aqui, ó, né, a gente foi buscar a região de 0.618, tá, se eu comecei também a cantar um pouco a vitória um pouco antes também aqui, tá, e a gente aconteceu, pessoal, a gente não conseguiu ficar acima aqui, ó, fechar dois dias, pelo menos, aqui, acima dessa região, tá? É, e a gente tem uma porrada aqui pra baixo, tá, eu acabei tendo que vender Bitcoin mais abaixo aqui, tá, vendi Bitcoin na região, agora não tenho lembrado se foi nos 51 mil dólares, 50 mil dólares, vendi Bitcoin aqui, e vi que a coisa tava ficando feia, tá, então exatamente o que eu tô falando pra vocês aqui agora, a gente poderia ter um suporte aqui no, né, a gente poderia cair com o preço, ter um suporte aí, e depois voltar aqui, buscar regiões Fibonacci, né, numa, numa, numa possível atração. Eu tô dizendo mais aqui no caso, né, se ficou um pouco confuso, vou falar pra vocês aqui, acabou ficando um pouco confuso essa explicação, tá? Eu tô olhando mais aqui agora, nessa região, tá, aqui, acho que se a gente cair aqui, tem suporte, obviamente tem que olhar essa região de meio, oito também, mas eu tô mais de olho aqui agora, pessoal, se a gente tem um suporte nessa linha, aqui do, da linha central, né, e voltar a subir com preço, eu vou olhar níveis aqui, nessa retração, tá, pra possivelmente entrar em short do Bitcoin, pessoal, tá, porque a gente teve essa queda aqui, a gente pode, né, ter mais, mais porrada pra baixo, mas, por enquanto, por enquanto, não dá pra definir nada, tá, não tô dizendo que o Bitcoin vai cair, a gente vai ter que acompanhar aqui agora, né, pra onde ele vai romper, se a gente perder a região dos 45 mil dólares, eu vou começar a ficar aqui, né, bearish com o Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é basicamente o que eu queria mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje, olhando aqui também os indicadores de assentimento, né, pessoal, a gente pode ver aqui, ó, o long-short ratio, tá, a gente tá aqui na região de 2 aqui, né, as sardinhas comprando, né, pessoal, deixando um pouquinho preocupado, o que tá aqui salvando a gente é funding rate, o open interest não subiu muito, tá, então, por enquanto, aqui, eu tô um pouquinho neutro pra bearish aqui nos indicadores de assentimento. Tá, pessoal, então, basicamente, o que eu tenho pra vocês no vídeo de hoje é isso, não se esqueçam, então, de participar, inclusive, do grupo do Telegram, vou deixar pra vocês aqui o link aqui embaixo, participem, são mais de 12.500 pessoas lá no grupo, vale muito a pena vocês participarem, também vou deixar pra vocês aqui o vídeo da Tani, pra vocês aprenderem a usar o terminal da Tani e também da PrimeXBT, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso, a gente se vê aí em breve pra mais um vídeo, um abraço!